Olá, aqui é a Tati Paiva, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu estou aqui em Turim para fazer um vídeo que vai ser muito especial para mim, porque Turim é a cidade que eu moro e é uma cidade lindíssima e vai ser muito legal mostrar isso para vocês, porque são lugares que eu realmente conheço, que eu passo todo dia, que eu conheço a história. Eu vou começar aqui nesse prédio maravilhoso atrás de mim, é um prédio de 1861 e é a estação de trem, porque possivelmente você pode chegar por aqui. Essa é a estação principal de trem de Turim, ela chama Porta Nova. Turim tem duas estações de trem, a outra chama Porta Susa e também é fácil de acesso ao centro histórico, ela fica só de outro lado, mas se você quiser chegar pela Porta Susa é tranquilo também. Turim, que tem a fama de ter uma das estações de trem mais bonitas da Europa, mas eu sou suspeita porque eu acho a de Turim lindíssima. Outra coisa importante para saber é que essa rua super movimentada atrás de mim, ela se chama Vitório Emanuele e é uma das principais ruas de Turim. Ela é uma rua bem grande, ela vai do Rio Pó, que é desse lado, um pouquinho distante, e ela corta praticamente Turim inteiro, nem sei até onde ela vai, para ser sincera. E ela divide para cá, é o centro histórico, e para trás, é fora dos muros do castelo, fora dos muros do centro histórico. Vamos conhecer Turim? Estamos seguindo da estação Porta Nova para a Via Roma, que é uma das ruas mais importantes do centro histórico de Turim. Então aqui, de um lado é a Piaça Carlo Felitti, e do outro é a Via Roma. A Via Roma vai da estação Porta Nova até a Praça Castelo, e na Praça Castelo tem outras duas ruas importantes que eu quero mostrar para vocês, que são a Rua Garibaldi e a Via Pó. A Via Roma é onde tem as lojas internacionais, desde as mais acessíveis até as mais chiques. Então, chegamos aqui na Praça São Carlo, que é a praça que divide a Via Roma. Sempre que eu chego nessa praça, eu fico deslumbrada. Ela é uma das mais lindas de Turim. Eu adoro essas janelinhas. Na verdade, eu acho que é a minha praça favorita. Ela é lindíssima. Ela é do século XVI. E aqui tem as duas igrejas que são chamadas de igrejas gêmeas. Essa daqui, da direita, é a São Carlo, e a outra é a Santa Cristina. Aqui no centro da praça tem uma estátua de bronze do Emanuel Filiberto, um duque, depois de vencer uma batalha. Turim é considerada uma cidade mágica. Não é todo mundo que sabe, mas tem até um livro com várias lendas dessas histórias. E eu vou contar uma delas pra vocês, desse moço aqui em cima no cavalo. O Emanuel Filiberto, ele queria muito ser duque de Savoia. E naquela época, quem dominava o Piemonte era a França, na época de Napoleão. E o rei da França falou pra ele, ok, você pode ser duque de Savoia desde que você se case com a minha irmã e tenha um filho homem. Só que tinha um problema, porque essa irmã já tinha mais de 40 anos. E antigamente não era comum mulheres dessa idade engravidar. As mulheres jovens já morriam no parto. Mas ele aceitou o desafio, se casou com ela e eles foram falar com Nostradamus, um profeta muito famoso nas histórias. E Nostradamus fez lá uma poção, um trabalho, e eles conseguiram que ela engravidasse de um filho homem, que a criança nascesse saudável e que ela sobrevivesse ao parto. E depois disso, ele se tornou duque de Savoia. Ainda na praça, ó, a praça aqui, tem uma outra lenda de Torino. É outra lenda da Torino mística. Então, essa lenda fica bem na frente dessa cafeferia. Então, a lenda é esse touro aqui no chão. Diz que tem o mesmo touro em Milão, mas o original é de Turin. Porque o símbolo de Turin é um touro. A lenda é, se você pisar no saco do touro, der uma volta e fazer um pedido, que esse pedido vai ser realizado. Depois de fazer o pedido pro touro ali na frente, você entra nesse café, que é de 903. Olha isso! Aqui em Turin tem muitos cafés históricos, porque a cidade era muito rica e era uma cidade real. E aí E aí E aí E onde se tem a melhor vista da praça, na minha opinião Eu adoro parar aqui e ficar olhando ela um pouquinho E aí seguindo a Via Roma nessa segunda parte, depois da Praça São Carlos Tem uma galeria lindíssima que eu vou mostrar pra vocês E reto pra aquela direção, a gente vai chegar na Praça Castelo Só que eu vou dar uma viradinha porque tem outras duas ruas pra baixo Que também são importantes Que é a Luigi La Grande Que é uma outra rua que tem outras lojas e tal E também pra lá é onde tem o Museu Egípcio e o Museu do Ressurgimento Italiano Aqui já dá pra ver um pedacinho da Praça Castelo Mas a gente vai virar aqui Então a gente tá aqui na rua Luigi La Grande E aqui tem umas dicas importantes de comida Aqui é uma lindice Caso você queira tomar um café, comer um chocolatinho E aqui fica o Italy Italy é tipo um restaurante, mas também é um mercado Tem alguns produtos típicos Esse é bem pequenininho, o maior fica no Lingoto Mas eu também considero o Italy um ponto turístico de Turim Porque ele tem em São Paulo, tem em Nova York, tem em vários lugares E ele é italiano, além de ser italiano, o primeiro foi de Turim Outra coisa Agora que tá verão, os restaurantes estão todos abertos É fácil achar lugar pra comer Mas quando vai começando a esfriar Eles começam a fechar super cedo E às vezes nem abrem pra almoço Assim, até agora no verão eles fecham duas e meia E o Italy, assim como o mercado central Eles ficam abertos até mais tarde Eles ficam abertos o dia inteiro Então é uma dica super legal Porque aí se você tá em Turim Os restaurantes estão todos cheios É tarde já e você não tem onde comer Rua Luigi La Grande no Italy Que sempre tá aberto Chegamos aqui então no Museu Egípcio Que era um museu que eu queria mostrar pra vocês Ele é o maior museu egípcio fora do Egito A gente chegou aqui em outra pracinha Com essas roupas É a Praça Carignano E aqui é onde tem um dos teatros famosos de Turim Teatro Carignano E aqui ó, tá contra a luz Não sei se vai mostrar direitinho Mas é o museu do ressurgimento italiano Que é... que fala sobre a unificação da Itália Tem outra pessoa tocando ali Um instrumento Fui eu, viu gente, que organizei todos os pontos turísticos que eu ia mostrar Eu pedi pra colocarem um instrumento musical tocando pra vocês, viu? Por isso já aproveitam e já curtam o vídeo Porque ficou muito maravilhoso Ó, brincadeira à parte Olha isso Palácio em si já é um espetáculo à parte É muito lindo Por dentro também é lindo Curiosidade aqui da Itália É que edifício, prédio A palavra em italiano pra isso É palácio Então, por exemplo Eu moro num palácio Eu não ia entrar não Mas eu vou entrar só aqui no meio Vou passar aqui pelo meio Porque tem uma outra praça Do outro lado Só pra vocês verem o tanto Que ele é lindo Muito lindo Olha isso Obrigado Piaça Carlo Alberto E aqui tem outra praça Aqui Já dá pra ver a torre do Castelo Madama Que ali é a Praça Castelo Só que como eu quero chegar pela entrada principal Eu vou voltar pra Via Roma E aqui termina a Via Roma E começa a Piaça Castelo E aqui então Foi a residência oficial Da família Savoia E dos reis da Itália Não é maravilhoso? Ele é ainda mais lindo E mais imponente por dentro E é lógico Que eu vou fazer vídeo pra vocês dos dois Do Castelo Real E do Palácio da Madonna Uma das ruas importantes daqui Que eu falei pra vocês no começo Essa é a Via Garibaldi Que sai bem do centro Do Palácio Madama Bem do centro da Piaça Castelo E lá no fim Dá pra ver os altos Agora tá sem neve Mas geralmente Dá pra ver neve Aqui é a Igreja do Castelo E eu vim até aqui Porque tem uma lenda Que vocês já aprenderam que Turim é uma cidade mágica E aqui é o lugar com a melhor energia Vou colocar os pés aqui no meio E sentir a energia Estou dando uma volta na Praça Castelo Eu vim até aqui Pra mostrar mais uma curiosidade de Turim Aqui ó É o Galileu Galilei Super famosa aqui em Turim Porque se você vir aqui e fazer assim Ajuda os jovens a passarem no exame de maturitá Que é um exame super famoso Que todos morrem de medo aqui na Itália Que é pra sair do ensino médio e entrar no colegial Essa superstição é super famosa aqui E muita gente vem de fora Podemos notar que o dedo tá até de outra cor E esse dedo já caiu e foi substituído E se você não precisa passar no exame de maturitá Vira aqui e fazer isso Dá sorte de qualquer maneira E se você quiser saber um pouco mais desse exame Tem um filme no Netflix que chama Imaturi Com dois N's Que conta um pouco dessa importância aqui na Itália É uma comédia típica italiana Super engraçada Aqui tem um mapa de Turim do Centro Histórico Pra vocês se localizarem Aqui é a Estação Porta Nova Aqui é a frente dela Aqui é a Corso Vitória Emanuele Aqui é a Praça Carlo Felice A gente deu a volta Entramos na Via Roma Aí a gente chegou aqui na Piaça São Carlo Onde tem as duas igrejas gêmeas Aqui é a Via Roma e aqui é a Piaça Castelo Só que a gente virou Aqui E chegamos no Museu Egípcio E no Museu do Rio de Janeiro Depois a gente voltou pra Via Roma E aí que a gente chegou na Piaça Castelo Palácio Madama Palácio Real E aqui é a do Omo A porta A porta Palatino Aqui é o Mercado Central Outro lugar que eu vou indicar pra comer Continuando a volta aqui na Piaça Castelo Exatamente do lado oposto do Palácio Madama Na parte de trás Tem o teatro mais famoso de Turim O Teatro Regio Que é esse aqui atrás de mim Ele é todo reformado Ele é todo moderno Ele foi queimado em um incêndio Queimado inteirinho Não sobrou nada E diz que esse incêndio também foi previsto por Nostradamus Mas eles não conseguiram fazer nada a respeito Aqui é a parte de trás do Castelo Madama Aqui tem a Via Pó Aqui tem outra galeria lindíssima Ela tá em reforma Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês Olha o McDonald's Retro Aqui no centro de Turim É em volta da Piaça Castelo Esse vlog tá ficando muito longo Então eu vou dividir ele em duas partes Parte 1 e parte 2 Do centro histórico de Turim Então eu vou finalizar essa primeira parte por aqui Espero que vocês estejam gostando Se inscrevam no canal E se gostou do vídeo e das dicas Deixem um gostei Ok? Tchau! Tchau!